Eu me arituzi, mas eles estão no meu meio, eles vão pegar aqui Deixa, e hoje eu tô de noveira, noveira Deixa, e hoje eu tô de noveira, noveira Hoje eu desafio muito, sem sair da minha casa Hoje eu desafio muito, sem sair da minha casa O mundo não é mais sincero, mas tudo comigo Pode não me vir e não pode me abalar Os sonhos pareçam mesmo, logo eu não vou me encontrar Mas eu vou me matar de coragem, mas os vores vão se fã E quando eu vou na passagem, quando eu venho Eu me desço E hoje eu tô de torreira, torreira E que é 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 que é